E aí meus amigos, tudo legal? Eu sou o Renato Paio, vocês já me viram com o palhaço Tchutchuco aqui nesse canal, a gente fez uma esquete onde eu tava ensinando ele a cumprimentar esse vídeo aqui, então eu sou amigo dele, tô levando ele lá pro teatro municipal, Tchutchuco tá dentro da mala aqui inclusive, Tchutchuco é assim, tem que levar dentro da mala senão ele fica fazendo bagunça, então eu tô levando o Tchutchuco pro teatro municipal, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque hoje é dia 10 de dezembro, o que que isso significa? Você não sabe? Significa que hoje é dia do palhaço, portanto é dia do Tchutchuco também, então é isso, tô levando o Tchutchuco lá porque hoje tem noite de gala do circo nacional no teatro municipal de São Paulo, poderia ser noite de gala do palhaço, não é? Fique brecar aqui porque pelo menos até buzinou, tô no trânsito, marginal Tchutchuco em São Paulo, aqui é complicado, não é nada tranquilo esse trânsito, então tamo indo, tamo indo lá pro, como eu tava dizendo, se fosse eu que tivesse organizado, esse evento eu organizaria noite de gala dos palhaços do Brasil e de São Paulo, tem muitos palhaços no Brasil e em São Paulo também, daria pra encher o teatro municipal de palhaços, fazer muita palhaçada, seria lindo, seria muito legal, mas, é noite de gala do circo, e o circo não vive sem o palhaço, o palhaço não vive sem o circo, e tá tudo junto e misturado, o palhaço é do circo, o circo é do palhaço, então tá valendo. Como é que é? Então vamos comigo, vou mostrar pra vocês um pouco do trânsito, olhem isso, estamos aqui no marginal Tchutchuco. Ó, meu GPS fala até inglês. É pessoal, então estamos indo lá pro teatro municipal, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês coisas mais bonitas, mais coloridas, vai ser muito interessante, então acompanha esse vídeo até o final, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e me desculpem pessoal, me desculpem aí pelo palhaço Tchutchuco, tenho postado poucos vídeos, é que tá uma loucura essa transição nesse momento, faz um mês e pouco que a gente não posta vídeos, porque tô com um espetáculo novo, agora Renato Paio, o mágico, palhaço Tchutchuco, muitas coisas novas, muitas atividades novas, muitos projetos novos, então tá uma correria, tá uma loucura, mas a gente vai continuar com essa história dos vídeos aí, que é muito gostoso, eu adoro fazer vídeo pra vocês, eu sei que vocês também curtem os vídeos, então vamos junto, e eu quero mostrar pra vocês não só esse trânsito, que é bem ruim, né, olha isso, mas um pouco do teatro municipal, então vamos junto pessoal, venham comigo nessa aventura, comigo só um momento, daqui a pouco quem comanda a festa aqui, quem comanda essas apresentações, é ele, palhaço Tchutchuco, que tá lá na mala, né Tchutchuco? Ei rapaz, o que você tá falando aí de mim? Nossa Tchutchuco, você tá bravo, é porque sua voz tá meio abafada Tchutchuco, é que você deixou eu dentro dessa mala aqui, tô todo contorcido, contorcido, então daqui a pouquinho pessoal do teatro municipal, Tchutchuco com vocês. monociclo, meu chapéu, furinho, uns malabares, algumas cojinhas, estamos indo, Tchutchuco está logo lá na frente, aqui já é a São João, ali a galeria do circo, rock, está logo ali na frente, daqui a pouquinho eu chego lá no teatro municipal, Cheguei, vou entrar aqui pelos fundos, porque os artistas estão por aqui e é isso. Vou ligar para minha produtora aqui. Cheguei aqui no Teatro Municipal, agora vou subir para o quarto andar, sala 22. Estou esperando o elevador. Chegou. Tudo bem? Muitos artistas vão passar por aqui. Muitos artistas se preparando. Olha quem está aqui. Pepi e Frosita. E aí pessoal? Fiz aqui no Teatro Municipal. Uau, 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 uau. O Teatro Municipal de Bataquada. Bataquada? Estou filmando e eu também estou fazendo um vídeo aqui. Já estamos no Teatro Municipal. Uau, uau, uau. Eu vou virar agora para fazer outras filmagens. Subindo aqui as escadarias, olha lá. Pepi e Frosita. Ei, Pepi e Frosita. Esse é o Teatro Municipal pessoal. Olha que chique. Chique do último. Estamos dentro do Teatro Municipal. Subindo as escadarias do Tapete Vermelho. Olha que chique. É isso. Estou subindo aqui também. O pessoal subindo lá embaixo, descendo, voando para todos os lados. Chegando aqui em cima com mais palhaços e outras pessoas. Música Pessoal, olha só. Um pedacinho do espetáculo, porque não pode gravar aqui dentro. Bom pessoal, está aí o Teatro Municipal à noite. Teatro Municipal de São Paulo, lindíssimo. Tem uma polícia ali, os guardas civis metropolitano. Olha que lindo. E aí pessoal, tranquilo? Estou voltando para casa agora. Estou depois da apresentação. É uma pena não ter podido mostrar para vocês a apresentação no palco. Porque não pode filmar, né? Teatro Municipal, ainda mais noite de gala assim. Eles não deixam a gente filmar. Mas é isso. Eu mostrei um pouquinho do teatro. Mostrei um pouquinho da noite, do trânsito. Um pouquinho de tudo aqui de São Paulo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.